Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ah, você já passou por isso? Eu vou te contar nesse vídeo os erros que as mulheres cometem quando estão aí apaixonadinhas. Então vamos lá, porque no vídeo de hoje são 5, 5 coisas que as mulheres fazem e deveriam repensar. Eu sou Luísa Vono, se você não me conhece, caiu de paraquedas nesse canal. Aqui você vai ver esse movimento Mulheres de Impacto que é para tornar você uma mulher segura e confiante, que sabe se posicionar e não aceita menos do que merece. Já vem chegando, já vem deixando o seu like porque vai valer a pena. É o seguinte, erro número 1 que a mulher comete é ficar disponível demais. Ela começa a desmarcar os próprios compromissos que tem, ela desmarca alguma coisa com a amiga, por quê? Porque o cara mandou mensagem. Ai amiga, ele mandou mensagem, a gente pode desmarcar o nosso café de hoje à tarde. Amiga, eu tenho que ficar disponível para esse cara? Não tem, não tem. Você mantém sua vida porque Mulheres de Impacto tem uma vida interessante acontecendo, uma vida que ela ama viver e essa vida, esses compromissos, eles não serão abandonados por qualquer situação. Isso não significa que eventualmente você não vai desmarcar uma academia, né? Ou um encontrinho ali com uma amiga por causa de um cara. Não significa isso. O problema é quando isso está no excesso, ok? Erro número 2 é o seguinte, você lota a caixa de mensagens desse cara mandando um monte de áudios e textos e coisinhas e emojis e não dá certo, não dá certo. Ou então textão. Ih, textão gente, textão não, textão cancela a textão, cancela o textão. É o seguinte, o homem, ele tende a ser mais direto e objetivo, né? De uma maneira geral. Claro que a gente nunca vai falar que todos os homens são assim, não. Mas de uma maneira geral, os homens tendem a ser mais diretos, objetivos e racionais, né? Pareceu irracional. Não, ele não é um ser irracional, ele é um ser racional, né? Eu quis dizer que além de tudo, racional. Isso significa que quando você manda um monte de mensagem, esse cara vai tomar ranço, ranço, não dá conta. Mas deixa eu te contar o que acontece com esse negócio das mensagens. Mensagem serve pra quê no fim das contas, né gente? Tem até uma coisa que a gente precisa repensar aí. Pra que que serve mensagem? Porque hoje a gente tá usando mensagem pra tudo, pra resolver a vida, pra ter discussão. E não é bem por aí. Pega aqui, pega aqui essa diquinha que vai ser boa. Usa mensagem pra duas coisinhas só. Duas coisinhas. Reduz tudo que você faz com as mensagens pra duas coisas. Uma, recados rápidos. E a segunda, um flertezinho rapidinho, gostoso, tá, pá e coisa. Mas não para fazer longas combinações, não para discussões e DRs, né? E etc, tá bom? Manda uma mensagenzinha pra falar assim, ah, lembrando de você. Ah, como é que vai ser hoje à noite? Então, recados rápidos, combinações rápidas. Não para resolver a vida, beleza? E lembre-se que quando esse homem tiver em algum compromisso dele, seja trabalho, seja um happy hour ali com os amigos, é o momento de você mandar zero mensagens. Deixa esse cara curtir o momento dele. Muitas mulheres, quando o homem tá indo pro futebol, ou ele vai ter lá o evento com os amigos dele, ela fica insegura, e a mulher é insegura, ela quer fazer o quê? Ela quer garantias. Ela quer saber. Será que ele ainda tá comigo? Será que tá tudo certo? A insegurança bate, e essa mulher quer garantias. Como é que ela quer garantias? Ela quer garantias da mensagem. Ela começa assim, Ai, tô passando mal. Ai, meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Ai, eu preciso conversar pra você. Ou, e aí, que horas que vai acabar? E aí, tá bom aí? Não, gente, não manda nada. Quando você não manda uma mensagem pra esse homem, no momento em que ele está tendo o momento dele, seja sozinho, seja com os amigos, seja no trabalho, você mostra respeito por esse homem. Respeito é algo que os homens valorizam. Cadê os homens deste canal pra comentar e dizer que isso é uma verdade? Sim. Os homens querem se sentir respeitados, e uma das formas que você mostra respeito por esse homem é deixando ele em paz quando ele tem algum compromisso. Olha aí. Então, seja estratégica nas suas mensagens. Você já entendeu aqui nesse canal que flerte é estratégico, vida amorosa é estratégico, relacionamento é estratégia. Erro número 3. Falta de prioridades na sua vida. Você tem uma vida acontecendo, né? E essa vida, entenda, ela é sua empresa. Sua empresa mais importante, e é a empresa que tem que ser mais lucrativa de todas. Não sei se você tem uma empresa física, um negócio, se você é empresária, mas o fato é que a sua primeira empresa e aquela que tem que ser mais lucrativa é a sua empresa chamada vida. Nesta empresa você tem... Tem! Tem! Coloca tem grande na tela aqui. Tem que... Eu odeio tem que, né? Vocês sabem que aqui tudo é liberar, tudo é permitido. Você ali... Mas isso aqui tem que, gente? Isso aqui tem que? Você tem que ter prioridades. Mas o que acontece de uma maneira geral? A mulher tá levando a vida dela lá, trabalho, amigos, animais de estimação, de repente surge um homem interessante na vida dela. O que ela faz? Ela esquece que ela tem uma vida. Ela esquece que ela tem um animal de estimação. Não, tô brincando, tô exagerando aqui só pra ficar engraçado. Muitas vezes essa mulher, ela esquece sim das prioridades que ela tem na vida dela, e tudo aquilo que antes era... Acontecia na vida dela, esse homem entra aqui no primeiro lugar. O cara não fez nada. O cara só existe. Ele só nasceu. Nasceu, não fez nada e tá onde? Em primeiro lugar na lista dessa mulher. Não pode, gente. Esse cara não vem antes do seu trabalho, do seu sono, das suas plantinhas, do seu cachorro, seu gato, dos seus familiares, dos seus amigos, dos aniversários, dos aniversários, dos seus sobrinhos. Eu tô te falando isso, gente, porque eu já estive sentadinha, bem sentadinha nesse lugar. Uma vez eu conheci um carinha, e eu tava curtindo demais, carinha, tava bem apaixonadinha. O cara deixando claro nas atitudes dele que ele não tava afim de um relacionamento. Ele tava curtindo ficar comigo, ele gostava e tudo, mas o esquema dele era esse de ficar quando desce, quando rolasse, quando ele quisesse, mas sem se comprometer, sem ter algo sério. Ele já tinha dado sinais, ele já tinha falado isso, mas a gente faz o quê, Brasil? A gente ignora. A gente pensa, não, eu vou mudar a cabeça dele. Vai rolar, vai rolar. E aí, quando eu tava ficando com esse cara, gente, a minha primeiríssima sobrinha nasceu. Meu Deus, amor da minha vida. Eu já tava apaixonada por aquela menina quando ela tava na barriga. Eu nem conhecia aquela criança e eu já era apaixonadíssima por ela. Eu já sentia amor. Eu que sou mais racional, né, eu não entendi aquilo. Como eu posso amar um trem que eu nem vi, gente? Mas eu amava aquela menina. E aquela menina nasceu. E aquela menina nasceu e eu não estive presente no dia do nascimento dela. Por quê? Porque esse meu flerte, ele ia dar uma festa na casa dele. Eu não lembro exatamente como é que foi. Eu não lembro se era sexta ou se era sábado. Era um negócio assim. Eu sei que quando eu fiquei sabendo do nascimento, o negócio era pegar um ônibus aqui em Brasília e parar lá em Goiânia. O que eu pensei? Mas hoje à noite é a festa na casa do meu flerte. Como é que eu não vou estar lá? Como eu não vou estar lá? Não, gente. Nem sei quem vai estar lá. Ele tem que me conhecer. Os amigos dele têm que me conhecer. Porque na hora que os amigos dele me conhecerem, eles vão se apaixonar. Que menina incrível. Você tem que namorar com essa menina. E minha sobrinha vai estar lá amanhã. Cara, olha, se perguntar assim, qual um dos maiores arrependimentos da sua vida? Esse é um deles. É não ter pegado aquele ônibus naquele dia e ter pegado só no dia seguinte. Eu me arrependo muito. Bem provável que minha sobrinha não saiba disso, não lembre disso, nem minha cunhada, nem meu irmão tenha percebido isso. Mas o que me dói não é não estar lá quando a minha sobrinha nasceu. É ter faltado com essa coerência comigo mesmo. Essa verdade comigo mesmo. Essa falta de priorização mesmo. Cara, eu botei em primeiro lugar alguém que não se esforçava por mim. Eu fico imaginando, se fosse o sobrinho desse cara, ele teria deixado de ir pra estar comigo? É óbvio que não. Então, é isso que a gente tem que avaliar. São esses sinais, sabe? A pessoa teria feito o mesmo por você e a pessoa que não faria o mesmo por você, por que você vai fazer por ela? Então, isso aí é falta de amor próprio, é falta de autovalorização, falta de prioridade na sua vida. Gente, definitivamente, um homem não vai ficar com uma mulher dessa. Um homem incrível, um cara legal, um cara bacana, tá? Um cara que a gente tá falando aqui é um cara de valor. A gente tá buscando quem? A gente tá buscando qualquer coisa na nossa vida, né? A gente tá buscando um cara incrível. Esse cara incrível, ele tá buscando uma mulher incrível. A mulher incrível é essa que ela tem as prioridades dela, ela é fiel àquilo que é um valor pra ela. Ela tem valores, ela tem prioridades, ela tem critérios. As palavras, eu tô me faltando agora que eu tô grave, né? As palavras me faltam e eu acabo sendo repetitiva. Ó, gente, vai perdoando aí. Eu sei que eu tenho que ficar um pouquinho mais prolixa e repetitiva, mas compreendam, absorvam aí, né? O que vocês conseguem. Eu confio em vocês, vocês são incríveis. É só o momento que eu tô vivendo, isso vai voltar ao normal, minha objetividade vai voltar ao normal, tá bem? O homem quer essa mulher que tem critério. E não é critério baixinho, não. Ah, eu tô aceitando qualquer coisa. É critério alto. Critério alto. Imagina se eu sou a pessoa que fala assim, ah, sua festa é hoje? Ah, então eu não vou poder estar, não, porque minha sobrinha nasceu e isso é muito importante pra mim. Pô, eleva o valor de uma pessoa lá em cima, tá entendendo? Presta atenção o que você tá dando prioridade na sua vida, isso é muito importante. Não é pelo outro, é por você mesma, porque eu não me sinto mal porque, ai, se eu não tivesse feito isso, o cara teria que ficar comigo. De forma alguma, é eu comigo mesma, né? Eu me sinto mal com a minha falta de coerência, com a minha falta de valorização e de auto amor. Erro número 4, desespero. Isso está acontecendo com muitas mulheres. O desespero, ele toma conta, por mais que você não fale assim, ai, eu tô desesperada, eu quero muito conhecer você, né, eu quero muito que o nosso relacionamento aqui dê certo, porque eu tô desesperada. Por mais que você não fale, a sua linguagem não verbal, que é o quê? Todo o resto, porque a linguagem verbal é a menor parte da nossa comunicação. A linguagem não verbal, que é o tom da nossa voz, a nossa postura, o nosso corpo, a energia que você manda para esta pessoa. Isso tudo fala muito mais do que as palavras que saem da sua boca. Ih, gente, não tá dando mais pra não usar o sutiã de amamentação, né, que é o sutiã de sustentação. Eventualmente, ele vai aparecer também, vocês vão, vocês vão relevando aí, gente, ó, vocês vão, vocês vão compreendendo, relevando, né, foca no conteúdo, fecha o olho, não precisa olhar pro vídeo, não, tá? Só foca no conteúdo. Mas é o seguinte, a sua energia passa que você tá desesperada, a sua postura, sabe quando você chega no restaurante, aí você fica assim, não, gente, mulher segura que tá tranquila, ela tá confortável na cadeira, ela tá tranquila, sabe, ela tá, você percebe que a pessoa ocupa o espaço, né, a pessoa que tá desesperada, ela tá nervosa, ela tá, ela encolhe, o ombro cai, né, o tom de voz muda. Ó, isso é algo que pode ser trabalhado em você, esse desespero, essa postura, esse tom de voz, tudo isso são habilidades que a gente envolve, não, que a gente desenvolve. Tá difícil. Cadê a Mari pra me ajudar no vídeo? Mari Cota, você está sendo chamada na recepção. Pra te ajudar nessa questão do desespero, eu já vou te deixar uma dica aqui. Bom, a dica, dica, de conselho, conselho real mesmo, é entrar pro curso Mulheres de Impacto, porque lá a gente vai trabalhar muito o autoconhecimento, esse olhar pra dentro, entender o que está causando esse desespero pra poder tirar isso da sua vida. Eu não consigo fazer, obviamente, isso num vídeo de 10 minutos, né? E lá no curso Mulheres de Impacto, a gente passa por aquelas quatro fases que eu falo que são quais? Atrair várias pessoas, né, botar a gente aí no funil, conquistar, então aprender aí a flertar, seduzir e tudo mais. A gente passa também por aquela etapa de escolher, fazendo boas perguntas, analisando os sinais, eu vou desenvolver essas habilidades em você, pra você escolher alguém que seja realmente compatível, que esteja alinhado com a pessoa que você é. E aí, por fim, manter essa pessoa na sua vida, né? Com uma comunicação interessante, falando quais são os seus valores, o que você aceita, o que você não aceita, trabalhando ali quando o cara falha, quando você falha e tudo isso precisa pra um relacionamento. Então, esse é o conselho da vida e, aliás, segunda-feira vai ter inscrição aí pro curso, pra uma nova turma do curso, essa vai ser uma turma menor. Tamo fazendo aqui um petit comité, por assim dizer, né? Então, se você tiver interesse nisso, você pode fazer sua pré-inscrição agora. Tem um link aqui embaixo, dá pra você fazer sua pré-inscrição. Essa pré-inscrição não custa nada. Esse é meu conselho, assim, mais valioso, né? Basta você ver os depoimentos das minhas alunas, inclusive, que casaram, porque elas tiveram essa transformação interna em primeiro lugar e depois essa transformação nos encontros e nesses relacionamentos que elas tiveram. Pra você já começar a transformar essa questão do desespero na sua vida, eu te proponho a tirar o foco de ter um relacionamento. Para de pensar nisso, para de pensar que tem que conquistar, tem que dar certo, tem que não sei o que lá. Então, vai pro encontro com o objetivo de ver de qual é. Deixa eu ver o que esse homem tem pra me oferecer. Será que... o que ele tem pra me dar? O que eu posso receber desse homem? Será que eu posso receber um elogio? Será que eu posso receber um café que ele vai pagar? Será que eu posso receber uma conversa legal que, de repente, até me dê insights pra alguma coisa na minha vida? Pare de ir para os encontros com essa intenção de ter que dar certo e comece a pensar como eu posso me divertir e o que eu posso receber dessa pessoa. Torna a coisa bem mais leve, porque daí você tira aquele pensamento de que eu tenho que agradar e fica lá só curtindo. Ah, que legal esse assunto. Nossa, eu não conhecia esse assunto. Nossa, que curioso. Isso me conta mais de... A coisa fica tão mais divertida como se você estivesse realmente indo encontrar ali um amigo novo que você tá fazendo, sabe? Então você vai perceber o desespero dando lugar aí pra uma mulher que tá, na verdade, só se divertindo e curtindo. Erro número 5. Insegurança, gente. A insegurança é aquilo que te trava. Te impede, às vezes, de se posicionar e falar que você não gostou de alguma coisa. Te impede de fazer boas perguntas pro cara pra conhecer ele melhor, pra conhecer o caráter dele. Por que isso é o que importa no fim das contas? Quando você faz boas perguntas, você gera essa conexão emocional e essa conexão emocional é que faz com que duas pessoas decidam, escolham ficar junto, ter mais encontros e tudo mais. Não é aquela conexão superficial e mais racional que fala ah, do trabalho, fala disso. Não, é a conexão emocional. Conversas mais profundas, boas perguntas é que te levam pra esse lugar. Mas quando a gente tá insegura, quando a gente não se sente confiante com a pessoa que a gente é, com as qualidades que a gente tem, com os defeitos que a gente tem, a gente tem que tá ok com os defeitos, né? O nosso lado de sombra aí pra que a gente vá pro encontro sem medo porque senão a gente fica pensando ah, ele vai descobrir que tal coisa, ah, ele vai descobrir que eu sou uma fraude, ele vai descobrir que minha família é desestruturada, ele vai descobrir que eu tenho filho, ele vai descobrir... E nada disso é um problema. O fato de você ter filho, de você ser tímida, de você morar em outra cidade, de você ter um salário menor que o dele, de você ter planos que são planos ousados ou diferentes, nada, nada, nada é motivo pra você não se valorizar, não se colocar, não se abrir ali e mostrar a sua melhor versão. Você só consegue fazer isso e inclusive falar desse seu lado de sombra, ser vulnerável quando você se sente segura, quando você conhece quem você é. Esse aqui é o ponto, né? Porque quando a gente fala de segurança e autoconfiança, isso só é possível quando eu sei do que eu tô falando. De uma maneira geral, a gente não confia, de uma maneira geral não, gente, a gente nunca confia na pessoa que tá passando ali, ó, aquele homem qualquer cruzou a rua ali, aí você confia naquele cara, eu não conheço, não conheço aquele homem, como é que eu vou confiar? E aí eu te pergunto, você se conhece o suficiente pra falar eu confio? Eu me conheço tanto, mais tanto, mais tão profundamente que eu confio na pessoa que eu sou, eu confio nos meus erros, nos meus acertos, nas minhas conquistas, nas minhas habilidades, né, nos meus valores, nos meus critérios, eu sei que eu sou uma mulher incrível. Você consegue falar isso sobre você? Então a gente tem que olhar pra esse lado e, ó, se você se sente hoje insegura, entenda, isso pode ser trabalhado com autoconhecimento, é esse olhar pra dentro, gente. Olha, eu fico aqui trazendo estratégiazinha, técnicazinha, nananã, mas o que resolve a vida mesmo, vamos conversar, o que resolve a vida mesmo é autoconhecimento, é o olhar pra dentro, é essa conexão você com você mesma, se aceitando e se amando profundo e completamente. Se você quer trabalhar isso mais profundamente, né, com a minha ajuda, porque se sozinha você de repente não tá conseguindo, tem muita gente que só com os vídeos aqui do YouTube conseguem uma transformação de vida, começam a namorar, se casam e tudo mais. Outras pessoas precisam de ajuda, eu fui uma que precisei de muita ajuda, né? 500 anos de terapia, só que em Brasília eu fiz mais de 10 anos ou quase 10 anos de terapia, né? Mas lá em Belo Horizonte na época de faculdade eu fiz bem uns 3 anos também, na infância eu fiz aquelas terapias lúdicas, né? Meus pais se separaram, então quando eu era criança e aí fiz aquelas terapias lúdicas e fora todos os cursos e etc, que já somam 200 mil reais ou mais aí de investimento que eu faço em mim mesma. Então tem gente que precisa disso, eu vou fazer o quê? Se eu preciso de alguém me ajudando, vou lá ter ajuda. Se você é uma pessoa que precisa de ajuda também, segunda-feira vai ter uma nova turma do curso Mulheres de Impacto, você pode fazer sua pré-inscrição gratuitamente agora, tem um link aqui embaixo, vai ser um prazer te receber nessa nova turma. E se você gostou desse vídeo, se ele já te deu insights, dicas, pensamentos, ideias, então deixa seu like pra mim, comenta o que foi que te ajudou nesse vídeo e manda pra alguma amiga sua que talvez você possa ajudá-la também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.